Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa, se você não me conhece, se você não faz parte aqui do canal, já te convido a se inscrever aqui clicando no botãozinho abaixo logo agora no início do vídeo pra você não esquecer. Também já interage deixando o seu like e comentando aqui abaixo do vídeo o que você achou, tá bom? Hoje a nossa aula é de modelagem e costura de um modelo infantil que eu preparei pra vocês, modelo simples, mas cheio de graça, tá? Vou começar aqui com a modelagem e a modelagem de hoje não é complicada, é bem simples, tá? Vou começar lembrando que todos os moldes que eu ensino aqui no canal, você pode adaptar as medidas tanto pra infantil quanto pra adulto, então seguindo o mesmo passo a passo é só você adaptar as medidas que você quer usar. Então eu vou começar com o retângulo inicial, medindo a circunferência do tórax e o comprimento total da peça descontando oito centímetros que eu vou colocar uma barrinha franzida. Então eu vou colocar esse total que eu quero pra minha peça pela medida do tórax. E aí eu vou acrescentar a nossa folguinha de vestibilidade, né, de dois centímetros e faço esse retângulo inicial. Como eu quero um vestido, uma peça que tem uma abertura evazê, aquele cortezinho em A que vai abrindo na barra, eu vou abrir aqui, vou sair aqui dois centímetros na barra pra poder fazer esse cortezinho. Você vai tirar as medidas da criança de acordo como se você fosse fazer uma peça normal, tá? De decotezinho, ombro, só que a gente vai fazer uma cava americana, a gente vai fazer um corte aqui, mas a gente precisa ter essas bases de medida. Então eu vou descer aqui oito centímetros de altura de decote, vou abrir em sete e vou fazer um ombro de cinco centímetros. Vai ser medidas só pra ter base. A altura da cava da criança você vai medir da mesma forma, você pode tirar por uma peça de roupa que você vê que é confortável pra criança, você pode fazer a medida como a gente tira mesmo no adulto, lembrando que você vai usar a metade dessa medida. Então eu vou colocar aqui, esquadrando nessa altura aqui do ombro e vou colocar a altura da cava aqui. Esquadrar aqui. Vou fazer essa curva aqui do decote só pra me dar uma base mesmo. Agora eu vou vir aqui e vou vir do final da cava até mais ou menos um terço do decote, da metade pra cima um pouquinho. Então eu sei que mais ou menos a minha metade é aqui, vou vir até aqui em cima e vou traçar uma leve curva do decote até em cima, dessa forma aqui. Toda essa parte superior eu vou descartar. Agora aqui de cima do final da cava até a barra, eu vou fazer também com uma leve curva. A curva vai partir daqui em cima da cava e eu vou descer abrindo, tá? Essa aqui é a minha régua do meu kit de curvas pra mundial, faz conjunto com essa daqui. Então essas duas peças vocês encontram lá no site da Mundial Réguas. Como eu não abri muito, eu não preciso fazer aquela harmonia que eu costumo falar pra vocês, né? Então não vai chegar a ficar uma peça bicuda. Aqui embaixo eu vou acrescentar uma barrinha de 8cm. Lembrando que eu tenho que acrescentar 1cm de folga pra costurar na peça e 1cm a mais pra fazer a bainha dessa barra. Aqui na parte de cima eu vou cortar uma tira de mais ou menos 3 ou 4cm de largura por 50cm de comprimento pra fazer a amarração daqui. E aí basicamente é isso. A parte da frente e a parte das costas a gente vai fazer da mesma forma. Então essa peça aqui eu vou cortar na dobra do tecido 2 vezes no fio reto. Pra fazer então esse modelo eu vou cortar dois tecidos. Lembrando que criança gosta de conforto, então você pode utilizar um tecido 100% algodão como o tricoline, o popeline. Um tecido que não incomode a pele, que não esquente tanto. Então o algodão ele permite que a pele transpire. Eu vou utilizar então essa combinação aqui do rosa com a estampa de frutas onde eu tenho uma harmonia entre as cores, né? Então eu tenho a mesma cor na estampa e na peça principal. Vou cortar então segundo as indicações da modelagem, vou cortar a peça principal duas vezes e a tira de amarração e a barra eu vou cortar no outro tecido. Aqui então direito com direito, tá bem amassadinho, mas depois eu vou passar. Vou cortar deixando 1cm de folga em todo o contorno da peça. Porque na modelagem eu não deixei folga de costura, eu deixei apenas a folga de vestibilidade. Se você for fazer o acabamento da cava com viés, você pode fazer do mesmo tecido dos detalhes, que aí fica mais um detalhezinho aqui, mas eu vou fazer debrum. Então eu vou cortar do próprio tecido rosa mesmo, ou pode ser do outro, só que ele vai ficar pra dentro, né? Não vai aparecer. Então eu vou dobrar de novo, vou cortar mais uma vez, mas aí eu já vou usar a peça que eu acabei de cortar, porque ela já tá com a folga que eu quero. Então vai ficar igualzinha as duas peças. Então é uma peça soltinha, que dá conforto, não precisa de nenhum dispositivo pra tá abrindo nem fechando, então não precisa de botão nem de zíper. Por isso que é bom fazer ela bem soltinha no corpo. Vou cortar o meu outro tecido. Bom, aqui então eu vou cortar uma tira bem aleatória aqui, olha, com a medida, pra poder ser a tira de amarração do decote. E aí na hora da prova eu vejo se o tamanho tá suficiente, ou se tá muito grande, então já vou deixar a minha tirinha aqui. A barra eu vou medir porque eu quero que ela tenha exatamente 10 centímetros, né? 8 é o tamanho final, 10 então é a medida com as folgas de costura. Eu vou cortar até aqui nessa barrinha em toda a largura do tecido, porque eu vou franzir bem e o que sobrar eu tiro. Acho que fica até mais fácil pra você calcular e não ficar fazendo muitas contas aí de franzido. Então essa barrinha aqui vai servir pra frente e pras costas. Vou aproveitar e já vou tirar a tirinha de acabamento da cava. Tá, pra começar aqui então, eu vou fechar as duas partes aqui do vestido, tanto na reta quanto no overlock. Vou começar fechando aqui no overlock. E a ultralock cínger, eu sei que muitos de vocês têm essa máquina. Aqui, pra o tecido de tricoline, eu tô utilizando uma linha no final, um cone de fio no terceiro, no penúltimo cone, e uma linha apenas, você pode estar usando duas também. Eu tô aqui com o disco no 4,5 na agulha, no fio eu tô no 5, e na última linha eu tô no 3,5. Então você vai regulando aí de acordo com a gramatura do seu tecido. Lembrando que se você comprar qualquer máquina no site da Singer utilizando o meu cupom DAISYCOSTA, você tem 15% de desconto. Aqui então eu vou reforçar a costura. Essa máquina aqui que eu tô utilizando é a Simple 3223. As duas máquinas que eu tô utilizando já tem vídeo de review aqui no canal, já tem passo a passo de como utilizar. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui abaixo na descrição pra vocês, tá? Agora eu vou fazer o acabamento das cavas. Vou fazer o debrum nas duas partes. Então eu vou utilizar aqui o meu tecidinho. O debrum é um acabamento que eu uso muito aqui no canal. Tem vídeo explicando os três tipos de acabamentos num vídeo separado. Então eu vou deixar também linkado aqui pra você. O debrum, a gente deixa o acabamento todo pro avesso. Então eu vou pegar a minha tirinha de acabamento e vou colocar direito com direito com a peça. E aí eu venho aqui e costuro com o pé de sapatilha. Retrocesso no início e no final. A tira não precisa estar cortada no viés. Pronto, eu tenho aqui a minha tirinha costurada no lado direito do meu tecido. Eu vou abrir essa tira. Vou pegar a minha folguinha de costura que tá aqui, olha. Vou puxar pro lado da minha tira de acabamento e vou fazer um pêssego ponto bem aqui na beiradinha da minha tira. Cortar aqui na beiradinha do meu tecido. Agora, eu vou pegar a minha tirinha que tá pêssego pontada, ó. Já tá abertinha aqui. Vou virar ela toda pro avesso. Toda pra dentro. E dobro metade. E aí eu costuro na beiradinha. Aí essa tira, ela vai ficar toda dentro da minha peça. Se você quiser um acabamento que fique aparecendo, aí você faz o viés. Se a gente tá fazendo uma peça de criança, de repente é legal você usar aí uma cor de linha contrastante que tenha aí alguma parte da estampa, né? Porque aí fica mais lúdico, fica mais colorido, fica mais alegre. Não precisa ficar tão sóbrio, né? Tão na cor do tecido a linha. Assim fica a minha peça, ó. Por fora, eu tenho a minha peça limpinha e aqui dentro tá a minha tirinha de acabamento. Vou repetir o mesmo processo aqui pro outro lado. Tira de amarração do pescoço. Vou dobrar direito com direito. Vou fechar essa bandinha menor aqui e vou seguir costurando toda a tira, mas eu vou deixar uma virada... Vou até costurar assim, olha, de quina, tá? Vou costurar de quina, não vou costurar retinho pra poder fazer uma pontinha. E aí eu viro. Vou costurar um pouquinho, pulo um espaço pra poder revirar e continuo até o final pra poder costurar a outra borda menor. Vou pular uns 3 centímetros. Retrocesso de novo. Chegar aqui no finalzinho, eu paro, viro de quina e costuro na diagonal. E aí eu corto e no outro lado também. E com a ajuda de uma pinça ou alguma coisa que você tem aí, pode ser até uma chave de fenda, eu vou revirar isso daqui. Pode passar a bater a ferro depois. Ó, encontrei a abertura que eu deixei, vou ajeitar as pontinhas. E reviro. Encontrei aqui o outro lado, revirei minha peça, vou ajeitar a pontinha e depois eu vou bater a ferro pra poder passar aqui onde vai ser o decote. Vou pegar aqui o tecido que eu cortei o vestido. Aqui eu tenho a largura dele. Eu vou cortar a tira de acabamento aqui. Vou dobrar como se fosse uma fraldinha assim pra ter elasticidade no tecido e ele contornar o decote, né? Senão ele vai ficar esgastando. Então eu vou cortar uma tira bem grossinha de cerca de 5, 6 centímetros. Ó, cortei essas duas tiras aqui que eu acho que vai ser o suficiente pra passar no decote. Ó, volto aqui com o meu decote e eu vou costurar direito com direito. Só que aí eu vou formar um túnel pra poder passar a nossa tirinha de amarração. Então eu vou pegar a minha tirinha, coloco aqui, ó, direito com direito do decote. Já vou fazer uma virada aqui, ó. Boto uma pontinha pra trás, já pra fazer o acabamento da borda e faço uma costura reta. Contornando esse decote. Então, como a minha tirinha ela foi cortada no viés, eu tenho uma certa elasticidade, ela vai se assentar melhor a esse decote, que é curvo. Então, ó, ficou até grande, tá vendo? Eu vou tirar o excesso, mas eu vou deixar o suficiente pra virar também cerca de 1 centímetro pra já dar acabamento na outra borda. Retrocesso. E aí, eu costurei aqui, certo? Eu vou subir isso daqui, olha. Eu vou virar tudo pro avesso e eu já tenho o meu acabamento aqui da borda. Vou costurar aqui, gente, a borda de montagem como se fosse o revel da cava que a gente fez, né? Revel não, como se fosse o debrum da cava. A gente faz uma costurinha aqui pra isso aqui ficar bem assentadinho no avesso. Termino de botar isso aqui tudo pra dentro. Agora, isso aqui vai se assentar a curva do decote. Se fosse cortado no fio reto, não iria se assentar. Então, eu vou costurar aqui deixando uma passagem suficiente pra passar essa tirinha aqui. Então, eu não posso deixar muito fininho. Então, eu vou dobrar aqui no olho mesmo, nada de fita, não precisa. E aí, eu costuro na bordinha. É o mesmo passo a passo, basicamente, do acabamento da cava. Eu só consigo fazer isso daqui se eu cortar essa tira no fio enviesado, tá? Porque aí ela vai esticar nessa curva do decote. Então, ó, consegui fazer essa curva sem grandes problemas. Ó, tem aqui o avesso da minha peça e aqui é a entrada pra minha tirinha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, aí passei de um lado, né, o que vai ser as costas. Aí a outra eu passo só na direção que eu quero que deixe penduradinho. Então, vou passar aqui de um lado pro outro. Pode usar um grampo, chave de fenda, enfim. Passei aqui pro outro lado. Então, já tem a parte superior do vestidinho, ó, quase pronto. Pode ser um modelo de blusinha também. Aí agora eu vou finalizar só a parte da barra que vai ter o babado, tá? Eu vou fazer aqui na minha outra lock porque ela tem a função de fazer o bordado. Então, pra fazer o bordado... Desculpa, pra fazer o franzido, eu tenho aqui uma alavanca bem na placa da agulha que eu vou puxar na minha direção. Vou puxar pra frente. Quem tem, sabe onde tá localizado. A alavanca que fica aqui na lateral eu vou descer ela toda pra baixo e eu vou deixar o meu ponto no dois. Assim eu consigo franzir direto aqui na outra lock. Ó, só ir costurando. Ó, então eu consegui franzir bem de leve, mas franzir. Só aqui eu já consegui a medida pra toda a barra da minha peça. Então, agora eu vou voltar com o meu ponto normal. Vou chuliar a parte de baixo pra poder fazer a bainha. Então, aqui eu vou costurar normal. Ó, vai dar só o pontinho de chulhado. Vou aproveitar e já vou colocar direito com o direito pra fechar o círculo da barra, né? Então, eu já vou fechar essa partezinha menor aqui. Voltei aqui. Vou reforçar essa costura que eu acabei de fazer. agora eu já vou virar aqui, ó, o mesmo tantinho que eu fiz o chulhado pra poder finalizar minha bainha. Então, já preparo tudo antes de montar a peça. Então, é só fazer a bainha virando uma vez. Você pode virar duas vezes uma bainha de lenço. Não tem problema. Fica a seu critério. Não esquece de dar um joinha. É muito importante pra mim. Lá no blog daisecosta.com eu sempre deixo fotos. Eu vou fazer um post lá com as fotinhas detalhadas do modelo. Com dicas de outros tecidos que você pode usar pra fazer esse mesmo modelo. Com links de outros tutoriais de criança, né? De roupa infantil. Se você tá procurando aí tutoriais de peça infantil. Então, eu vou deixar lá uma listinha de links pra você, tá? Agora, pra finalizar a gente vai encaixar aqui. Então, aqui eu tenho a minha barra. Aqui eu vou posicionar assim. Vou virar direito com direito. Essa costurinha aqui da minha barra eu vou encontrar com a costura da lateral da peça. E aí, a gente vai costurar todo o contorno. Só vou posicionar pra ficar mais fácil. aqui agora eu vou reforçar essa costura. Realizamos aqui a parte da costura mas ainda vou colocar um detalhezinho só pra poder agregar mais um charme. Já aqui estamos com uma estampa de melancia. eu vou colocar alguns desenhozinhos de carocinhos de melancia em toda a barra aqui utilizando o feltro. Então, aqui, olha eu vou usar esse feltro azul que vai combinar também com a cor aqui da minha barra. E eu vou cortar bem aleatório mesmo como se fosse uma gotinha. Ó, como se fosse uma gotinha bem a olho. Vai ficar assim, olha. Vai ficar até um pouquinho tortinha, ó. E aí eu vou colocar aqui, como se fosse os carocinhos de melancia, sabe? Você pode fazer uma costurinha ou cola de tecido. Eu vou usar cola. Eu vou usar, gente, essa colinha aqui que é a cola Tec Bond pra artesanato. Ela cola muito bem e ela não sai quando lava porque eu já usei em outros projetos e eu vi que ficou bem legal. Mas se você não tiver essa daqui ou alguma outra cola de tecido você pode estar costurando. Faz uma costurinha no contorno. Pode ser a mão também. Só tem que tomar cuidado pra não passar muito igual eu fiz agora porque senão vai ficar aparecendo do outro lado, né? Fica cagado. Pode ser um pedacinho de papelão, um pedacinho de folha, qualquer... Só pra não... O tecido não colar um no lado do outro, né? Pronto. Vou virar aqui do outro lado. Depois eu vou limpar as pontinhas de linha, passar ferro e mostrar a minha modelo maravilhosa vestindo essa peça. me conta aqui o que você achou. Me conta se você já viu esse modelo, me conta se você vai fazer, qual o tecido que você vai usar. Me conta se você gosta quando eu trago modelagem assim de modelo infantil. Vou deixar secar agora e mostro pra vocês o resultado final já já. Pera aí. Tchau. 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 Tchau.